A incidência de um vídeo de sabadão que vocês ficaram no final de semana sem Vou complementar agora com mais informações a partir do motor de sapageiro da cara Por que que eu, DETÃO, recomendo o 1040? Porque ele tá no manual de maneira suprimidária Vamos lá Essa caminhonete é 1718, tá aqui o manual dela mesmo, certo? Peguei o manual dessa da própria caminhonete do Amilcar, certo? E olha isso aqui, ó O óleo do motor Você pode usar o SAI 30, o SAI 20W40, o SAI 15W40, o SAI 1030 e o SAI 530, tá vendo? As viscosidades que você pode adotar E aqui ele manda assim, ó Selecione o óleo do motor De acordo com o número de viscosidade sai Para a temperatura atmosférica da região em que o veículo é utilizado De acordo com a atmosfera que o carro anda Brasil, tropical, calor, insuportável Você não vai botar o 20W50 Você perde muita lubricidade Quando o motor estiver frio É o 1040, você atende tanto o 10, vocês viram ali que tem o 1540 e o 1030 Quanto o 2040, que é o maior, mais grosso, para lugares mais quentes Então você tem um óleo coringa Que tanto atende o 1030 como o 2040, entenderam? É excelente o óleo para esse motor É o que nem dessa Hilux Cova Na minha opinião tinha que ser o 540 para ela Eu estou tentando, eu acho que vou trazer um 540 Para deixar aqui à disposição E como no BDA 4.4 a informação é completa Olha aqui, no motor flex Olha o motor flex dela Esse sim Aí tem, ó, olha só aqui Quanto opcional 20W40, 20W50, 15W40, 15W50 10W40, 10W50, 10W30, 5W40, 0W30 e 5W30 Olha aqui Rapaz, é quase que aqui no motor flex É quase que todos os óleos que existem Você pode colocar E a prerrogativa é a mesma De acordo com a temperatura que o carro E a região que o veículo está rodando Aí vocês viram o quanto que o motor flex dela Aceita de óleo Poxa, acho que é todas as viscosidades Do motor ali, até o 0,30 Claro, o 0,30 para lugares Com temperaturas abaixo de zero Então, o óleo 1040 É a viscosidade mais equilibrada Para você usar na sua caminete Tanto flex quanto digital Você coloca Você vai atender as gamas totais ali De... Você não perde lubricidade no frio E em alta temperatura você tem a viscosidade de 40 Para maior proteção Show de bola? Nota 10 Entenderam? Porque eu recomendo o óleo 1040 Com motor 4M41 3.2 Da Brito Beach Que equipou a Triton de 2008 A 2016 E a Pagetacar até 2019 E 19 18 Que é a última Acho que essa é a das últimas Moicano Porque o manual Permite Show de bola? Agora A Mito Beach 2.4 Sim Tem que dar o 10,30 Beleza? A Mito Beach 2.4